Olá, bom dia! Já estamos no ar com o governo agora. Foi lançado o programa Genomas Brasil, uma iniciativa inédita que vai fortalecer as pesquisas sobre identidade genética dos brasileiros. Um dos objetivos é facilitar a detecção e o tratamento precoce de doenças como o câncer. Conhecer a identidade genética de um indivíduo permite detectar a predisposição para uma doença como o câncer, antes mesmo dela aparecer. Se a gente tem condição de estudar isso melhor, é possível compreender e identificar alterações que podem predispor ao desenvolvimento de doenças ou alterações que estão relacionadas a determinadas doenças que o paciente já possa ter. Esse é um dos objetivos do programa Genomas Brasil, lançado nesta quarta-feira, possibilitar um diagnóstico precoce e um tratamento personalizado, a chamada saúde de precisão. O projeto Genomas Brasil vai contribuir com o conhecimento da genômica da população brasileira, com isso proporcionar um avanço tecnológico em relação a terapias inovadoras e isso vai impactar sobre a maneira a saúde da população brasileira. O programa prevê o desenvolvimento da indústria genômica, o financiamento de novas pesquisas e a capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Para isso, 600 milhões de reais vão ser investidos nos próximos quatro anos. Esse projeto Genomas vai trazer toda uma nova perspectiva de ação do SUS, modernizando o SUS em termos de diagnóstico, em termos de terapia de precisão, como a gente chama, que é de dar o melhor tratamento possível para cada um, conforme a sua própria genética. O programa deve criar o maior banco de genomas do mundo. A ideia é mapear o DNA do brasileiro e apontar quais doenças prevalecem mais em quais grupos. Nós estamos efetivamente focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros em quatro anos. O grande passo para nós entrarmos na elite no tratamento, na questão do tratamento de doenças no Brasil, através desse projeto Genomas no Brasil. Isso, além da excelência no tratamento, nós temos a excelência também na questão dos gastos em si. Os postos de fronteira entre Brasil e Paraguai estão reabertos a partir de hoje. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cada país adotará os protocolos sanitários para evitar a propagação da Covid-19. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto